Você já conhece o aplicativo da Área Azul? Ele é fácil, intuitivo e gratuito. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu smartphone. Faça o cadastro utilizando seus dados pessoais. Em seguida, cadastre seu veículo. Tudo pronto! Falta você abastecer seu aplicativo com créditos. E pode ser de três formas. Com o seu cartão de crédito, pelo próprio app, em dinheiro com os monitores ou até mesmo nos pontos de venda. No canto esquerdo aparece o menu. Uma aba com todas as funcionalidades do aplicativo. Dentre elas estão Meus Dados. Você pode alterar seus dados sem o endereço. Consultar Extrato. As informações ficam registradas, podendo servir de comprovação para qualquer eventualidade. Utilizar Horas. Clicando aqui, você vai para a página de Estacionar. Pontos de Venda. Uma lista com todos os nossos comércios parceiros. Comprar Créditos. Você poderá adquirir créditos com o seu cartão pessoal. Tudo isso na palma da sua mão. Gerenciar Veículos. Nessa função, você pode incluir quantos carros quiser e excluir quando achar necessário. Configurar Alarme. Você pode ser notificado quando o tempo de seu estacionamento estiver acabando. Ah, e não se esqueça de informar caso retirar o seu veículo antes do tempo. Assim, você recupera os créditos do tempo não utilizado. Viu como é fácil? Compartilhe com seus amigos. Disponível em todas as plataformas digitais. Obrigado. Da minha deus Maturna publicitaria. Já mandou comentários, já estão assistindo o seu reto. E isso vai agradar. Para isso, eu vou acontecer. atu, eu vou acompanhar.